Não vos esqueçais das obras do Senhor Não vos esqueçais das obras do Senhor Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos E transmitiram para nós os nossos pais A nova geração nós cantaremos As grandezas do Senhor e seu poder Não vos esqueçais das obras do Senhor Não vos esqueçais das obras do Senhor Levanta-se e as contem a seus filhos Para que ponham no Senhor sua esperança Nas obras do Senhor não se esqueçam E observam fielmente os seus preceitos E se tornem a exemplo de seus pais Rebelde e obstinada geração Uma raça de inconstante coração Infiel ao Senhor Deus em seu espírito Não vos esqueçais das obras do Senhor 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 Não vos esqueçais das obras do Senhor